Vamos cortar a Terra ao meio. Você pode ver todas as camadas dela. Aqui está o núcleo. Ele é cerca de 40 vezes mais quente do que o interior do seu forno. Ali está o manto, um oceano de lava quente. Aí vem a crosta, a superfície sólida em que nossa civilização vive. Mas se você olhar para cima, há muitas camadas além da atmosfera e da de ozônio. Os cientistas descobriram recentemente uma estranha bolha aqui, que protege nosso planeta da radiação. E não, não é o nosso campo magnético. Essa bolha é feita de ondas de rádio. Nós as utilizamos para nos comunicar. Nosso planeta brilha como uma árvore de natal no espectro de rádio. Mas estamos interessados em ondas de frequência muito baixa, aquelas que nos permitem manter contato com submarinos. Então, as ondas de rádio são como as de luz ou as oceânicas regulares. Olhe para esta. A distância entre os dois picos é o comprimento da onda. E o número delas, ao longo de um período de tempo, é a frequência. Por exemplo, existem 10 ondas neste intervalo de um segundo. Então, você consegue adivinhar a frequência dessa? Sim, é de 10 Hz. Os telefones celulares usam as de 300 a 3.000 MHz. Então adicione mais seis zeros a esse número. Mas ondas dessa frequência não penetram bem nas barreiras. Pense em como você perde a conexão do celular quando está dirigindo por um túnel. Isso é porque tem metal dentro, que é um material condutor que enfraquece muito as ondas de rádio. A água salgada também é uma espécie de condutor. Então, se o submarino for muito fundo, a espécie acamada de água enfraquece o sinal e perdemos a comunicação. Para mantê-la, enviamos menos ondas, mas as tornamos mais longas. Na mesma quantidade de tempo, a frequência das curtas será muito maior do que as das longas. É por isso que são chamadas de ondas de frequência muito baixa. Mas, como se vê, elas viajam por toda a Terra e até no espaço, onde as coisas começam a ficar interessantes. As ondas colidem com partículas de radiação do Sol. Pensamos na nossa estrela como uma gigante amigável que nos dá luz e calor, mas na verdade ela emite muita radiação nociva. Cada explosão ou descarga elétrica de material no Sol causa uma explosão ainda maior de radiação. Essas partículas voam para o nosso planeta, assim como as ondas de rádio. Elas viajam 150 milhões de quilômetros até a Terra em 8 minutos e colidem com nossa bolha, que atua como um escudo. Basicamente, as partículas de radiação solar se acumulam nos cinturões de radiação ao redor da Terra. O campo magnético do nosso planeta as prende, e uma bolha recentemente descoberta de ondas de frequência muito baixa fica logo abaixo desse cinturão de radiação. Isso nos ajuda a repelir algumas das emissões nocivas. A análise dos estudos antigos confirmou que os cinturões de radiação costumavam ser muito mais baixos e mais próximos da Terra. Mas quando nossa civilização começou a usar o rádio ativamente, nossas ondas levaram esse cinturão mais para o alto. Ninguém esperava tal efeito. Mas isso nos dará uma maneira de proteger os astronautas no futuro. Quando você está na Terra, seu campo magnético mantém protegido da radiação. Você pode vê-lo fisicamente quando partículas de vento solar carregadas fazem as de ar nos polos do nosso planeta brilharem. Isso é uma aurora. Da próxima vez que admirar essa beleza, saiba que na verdade é a Terra, o salvando de alguns raios extremamente nocivos. Mas se você estiver fora do campo magnético da Terra, em algum lugar do espaço, tenho mais notícias. Nada o protege lá. Esse é um grande problema para os astronautas que passam meses na Estação Espacial Internacional. Talvez os cientistas aprendam a criar bolhas protetoras de ondas de frequência muito baixa em torno das estações e naves espaciais. O mesmo vale para outros planetas. Provavelmente vamos colonizar Marte. Não há campo magnético lá. E nada pode nos proteger da radiação. Mas se criarmos uma bolha artificial ali, poderemos reduzir a radiação nociva. Outra bolha invisível que nos protege é a atmosfera. É como um bolo de camadas ou uma cebola. Cada nível da atmosfera tem suas próprias propriedades. A camada mais baixa em que vivemos é a troposfera. Ela contém 80% do peso de todo o ar do planeta. É também o principal local onde vive o vapor de água. E é aqui que a máquina chamada clima funciona. O Sol envia raios de energia para a Terra. Nossa superfície os reflete e aquece o ar na troposfera. Isso faz com que ele se mova e troque de lugar com o ar frio. Assim, todos os ventos, ciclones, tempestades e tornados só acontecem na troposfera até cerca de 12 km de altura. É por isso que os aviões comerciais voam a uma altitude de cerca de 10 km. O vento ou outras más condições meteorológicas dificilmente afetam essa área. E o ar ali não é tão denso quanto na Terra. Voar a 1,5 km acima do nível do mar é como passar por um biscoito. É difícil. Mas a uma altitude de 10 km, voar parece se mover através de um leve chantilly. A aeronave quase não sente resistência. Então, é um ganha-ganha. Economiza-se combustível e os passageiros ficam seguros. Algumas desvantagens significativas são que é muito frio. E não é possível respirar lá. É frio porque há poucas moléculas de ar para absorver o calor do solo e transferi-lo umas para as outras. Não daria para respirar pela mesma razão. É por isso que os aviões são equipados com máscaras de oxigênio, por precaução. Vamos dar uma olhada aqui. Esta é a estratosfera. Ainda menos moléculas de ar no local, onde as sondas meteorológicas voam. Elas são como pequenos balões com cooptadores usados para prever o tempo. Essa parte da atmosfera também contém a conhecida camada de ozônio, nosso escudo contra a radiação ultravioleta nociva. O ozônio é quase o mesmo que o oxigênio, exceto que há três átomos nele. Quando os raios ultravioleta nocivos entram na nossa atmosfera, colidem com a molécula de O3. Então quebram a molécula em O2 e outro átomo de oxigênio. Os próprios raios são convertidos em calor, mas o ozônio se regenera rapidamente. Um único átomo de oxigênio se une ao O2 e a molécula de ozônio está pronta para nos proteger novamente. É o escudo invisível que nos protege da radiação. Isso deu origem a toda a vida na Terra. Você já se perguntou por que a Terra não tem anéis? Os gigantes gasosos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno os têm. Mas os planetas rochosos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte não. Duas teorias diferentes explicam como os sistemas de anéis se desenvolveram. A primeira diz que os anéis podem ter se formado a partir de detritos que datam do momento em que um determinado planeta estava se formando. Ou, como diz a segunda, eles podem ser os restos de uma lua destruída em uma colisão ou pela atração gravitacional de seu planeta mãe. Os cientistas ainda não sabem por que os gigantes gasosos têm anéis, mas acreditam que pode ser porque se formaram no sistema solar externo. Planetas rochosos se formaram na área interna do nosso sistema solar e por isso estavam mais protegidos de possíveis impactos e colisões que poderiam ter formado anéis ao seu redor. Ou a razão é que planetas maiores têm um volume maior, o que permite que um sistema de anéis permaneça estável. Alguns cientistas acreditam que o nosso planeta tinha um sistema de anéis há muito tempo. Em seu estágio inicial, um objeto do tamanho de Marte atingiu a Terra, que isso provavelmente resultou em um denso anel de detritos. Mas esse sistema de anéis logo se aglutinou e foi assim que a nossa lua se formou. Há mais de 10 anos, em 2011, os astrônomos encontraram uma enorme nuvem de vapor de água a cerca de 12 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Essa nuvem é a fonte de água mais antiga que conhecemos. Data de quando o universo tinha apenas 1,6 bilhão de anos. Atualmente, tem 13,8 bilhões de anos. Essa nuvem incomum também é a maior fonte de água que conhecemos. Ela contém 140 trilhões de vezes a quantidade de água que a Terra contém em seus oceanos. É gigante! O interessante é que essa nuvem de vapor está meio que alimentando um buraco negro. Pode conter gases como o monóxido de carbono em quantidade suficiente para ajudar esse buraco negro a crescer até seis vezes mais do que o seu tamanho atual. Todos sabemos que a Terra tem uma lua, mas tem outros dois asteroides, 3.753 Crutney e 2.002 AA-29, bloqueados em ressonância orbital com o nosso planeta. O primeiro, na realidade, não circula ao redor da Terra, mas tem algum tipo de órbita sincronizada com o planeta. E é por isso que parece que está seguindo a Terra em uma órbita estável, enquanto tem seu próprio caminho específico ao redor do Sol. O outro, 2002 AA-29, segue uma órbita em ferradura ao redor do nosso planeta. Seu caminho específico aproxima esse asteroide de nós a cada 95 anos. Você deve pensar que Netuno é um lugar extremamente frio e escuro. Afinal, é um gigante de gelo a 4,5 milhões de quilômetros de distância do Sol. Não há muita luz solar lá, então o meio-dia em Netuno é semelhante ao crepúsculo em nosso planeta. Esse gigante de gelo parece estar criando seu próprio calor, para ser mais precisa, 2,6 vezes mais calor do que recebe do Sol. Isso provavelmente tem a ver com a pressão perto do núcleo do planeta. Ela aumenta e libera hidrogênio, que mantém o centro de Netuno a uma temperatura extrema de 5.150 graus Celsius, mas sua atmosfera ainda é bastante fria. Varia entre cerca de menos 150 e menos 200 graus Celsius. Qual é a forma que vem à sua mente quando alguém menciona tempestades? Provavelmente ovais longas de furacões e tornados cônicos. Isso é algo que vemos na Terra. No polo norte de Saturno, tem uma tempestade que dura pelo menos os últimos 40 anos, e tem uma forma hexagonal. Essa forma tão estranha provavelmente tem algo a ver com o gás turbulento de Saturno, ou talvez até mesmo com jatos zonais, que se estendem por muitos quilômetros até uma região de pressão extremamente alta. Você já se perguntou por que os planetas não brilham, enquanto as estrelas brilham? Se você estivesse lá fora, no espaço, não as veria cintilando. A razão pela qual vemos estrelas cintilando é devido à atmosfera da Terra. A luz do tamanho de um alfinete proveniente de uma estrela atinge a atmosfera. A atmosfera então a refrata, o que faz com que a luz faça um zigue-zague. Isso é o que percebemos como brilho. Planetas parecem muito maiores para nós do que apenas alfinetes. E sim, a luz deles zigue-zagueia depois de atingir a atmosfera também. Mas esses movimentos se cancelam, e é por isso que não vemos a cintilação, mas apenas um brilho constante. Em algumas regiões, você pode esperar grandes mudanças de temperatura. Por exemplo, em Montana, onde em um único dia as temperaturas foram de menos 48 para 7 graus Celsius. Parece muito, mas ainda não é nada em comparação com Mercúrio, onde as temperaturas tendem a variar mais do que 540 graus Celsius em um único dia. Elas atingem cerca de menos 170 graus Celsius à noite, e eventualmente sobem para 430 graus durante o dia. Imagine o guarda-roupa que você precisaria preparar para uma única visita de 24 horas a Mercúrio. Por que a atmosfera do nosso planeta natal não desaparece no vácuo do espaço? Mesmo que não possamos vê-las, as moléculas de gás e vapor que formam a nossa atmosfera têm massa. Assim sendo, todas essas moléculas sentem a atração gravitacional da Terra, assim como nós. Elas poderiam escapar, é verdade, se tivessem energia suficiente. Por exemplo, se nosso planeta estivesse mais perto do Sol, a atmosfera seria mais quente, e suas moléculas poderiam fugir mais facilmente. Mas, felizmente, a Terra está na distância certa do Sol, e tem massa suficiente para manter sua atmosfera no mesmo lugar. Quando você pensa em vulcões, provavelmente imagina lava quente e derretida saindo deles. Pelo menos, é assim que funciona na Terra. No espaço, os vulcões podem vomitar metano, água ou até amônia. Lá em cima, um vulcão também pode vomitar materiais específicos que congelam à medida que entram em erupção. Então eles se transformam em vapor congelado e algum tipo de neve vulcânica. Em julho, quando estamos cerca de 150 milhões de quilômetros distantes do Sol, o mundo fica a cerca de 2 graus mais quente do que em janeiro, quando ficamos em torno de 5 milhões de quilômetros mais perto. Isso ocorre porque há mais área continental seca na metade norte do planeta do que na sul, e essa área tende a esquentar mais do que a água. Durante o verão do Hemisfério Norte em julho, mais terra é aquecida do que em janeiro. Assim, o planeta fica um pouco mais quente nesse período, mesmo que estejamos mais longe da nossa fonte de calor. Quanto mais perto a Lua está do horizonte, maior ela aparece. Este fenômeno é chamado de ilusão da Lua. Uma das explicações para isso é que a atmosfera desempenha o papel de uma lupa, o que torna a aparência do nosso satélite natural maior. Na realidade, se a atmosfera tivesse alguma relação com isso, a Lua pareceria na verdade bem menor, e não maior. A maioria dos especialistas acredita que a ilusão é criada pela nossa própria mente, que pode aumentar o tamanho da Lua mais que o dobro. Quando ela está alto no céu, não há indicações visuais da distância, mas ao ficar perto do horizonte, é possível ver objetos que o rodeiam com detalhes. Isso faz a Lua parecer maior, mas essa é apenas uma das muitas teorias para o fenômeno. A propósito, não é possível se enganar com uma ilusão dessa se abaixando e olhando para a Lua de cabeça para baixo através das pernas. Um dia em Vênus é mais longo do que um ano. O planeta leva 243 dias terrestres para girar em torno de si e apenas 225 dias terrestres para dar a volta completa em torno do Sol. Cerca de 5 milhões de anos atrás, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia lançou uma estrela, e ela agora está viajando para a Via Láctea, 10 vezes mais rápido do que qualquer outra no espaço. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação ao tamanho do planeta. Se você tivesse um modelo em escala dele, com 75 centímetros de largura, os anéis seriam 10 mil vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Mercúrio tem poucos bilhões de anos. Em 2016, os cientistas descobriram algumas anomalias na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, descobriram que Mercúrio não terminou seu resfriamento ainda. A Terra e a Lua estão gradualmente se afastando, tão lentamente quanto o crescimento das nossas unhas. Este é o outro lado da força gravitacional do nosso satélite. Ele cria marés nos oceanos da Terra e os atrai, o que faz nosso planeta acelerar. Este, por sua vez, move o satélite para uma órbita mais alta. Em tempos pré-históricos, a Lua ficava muito mais perto daqui do que agora. Felizmente, nós não a perderemos. Quanto mais longe ela vai, mais fraca sua atração gravitacional se torna. Isso significa que, em breve, o nosso planeta não estará empurrando a Lua para longe com tanta força. Descoberto em 2017, o Kelt 9b é o planeta mais quente que conhecemos. Da próxima vez que você estiver reclamando do calor em um dia escaldante de verão, lembre-se que as temperaturas por lá podem chegar a 4.300 graus. Isso porque ele orbita muito perto da estrela dele, chamada de Kelt 9. Por sinal, ela é muito mais quente e maior do que o nosso Sol. Especialistas acreditam que essa estrela gigante algum dia poderia evaporar todo o planeta com seu calor intenso. Algo como uma espécie de sauna solar escaldante, não? Tudo na Terra, e tudo o que as pessoas conseguiram ver no espaço com a ajuda de telescópios e outros instrumentos, é matéria normal. Ela é composta por átomos e moléculas e representa menos de 5% do universo. Quase 3 quartos deles são energia escura. Os astrônomos nem saberiam que essa coisa existia se há várias décadas não tivessem descoberto que a expansão do universo não estava diminuindo. Muito pelo contrário, estava acelerando. Isso significava que deveria haver alguma força enigmática que neutralizava a gravidade. Ela foi apelidada de energia escura. A Sol dá frio, é um fenômeno no espaço quando duas peças do mesmo metal se fundem sem nenhum problema e sem calor. Cerca de 700 milhões de anos atrás, um misterioso evento pode ter virado Vênus para o lugar em que ele está agora. O fato é que os astrônomos não conseguem ver a superfície do planeta quente diretamente, pois este é coberto com camadas densas de nuvens espessas. Mas missões espaciais enviadas até lá descobriram que Vênus é cheio de vulcões que jorram fogo, montanhas enormes, crateras incontáveis e gigantescas planícies de lava. As temperaturas são tão incrivelmente altas que daria para derreter chumbo. E a pressão atmosférica é tão intensa que esmagaria instantaneamente qualquer ser vivo imprudente o suficiente para colocar o pé ali. Se isso não bastasse, a atmosfera é cheia de nuvens nocivas de ácido sulfúrico, com um cheiro pior que o de ovo podre. O dióxido de carbono, o principal componente da atmosfera de Vênus, juntamente com o terrível ácido sulfúrico, cria um efeito de estufa fortíssimo. Como resultado, a atmosfera mais baixa e a superfície do planeta são alguns dos lugares mais quentes do sistema solar inteiro.